Fala rapaziada, Renan na Parada, beleza? Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo é meio que, mano, muito interessante, sabe? Eu estava vendo na internet esse tema e um colega meu, até um próprio colega meu, que mandou também. Ô, velho, eu achei muito interessante, sabe? Ele me mandou e eu achei muito interessante o tema desse vídeo, mano. Tipo, é o Edson, tá ligado? Estamos juntão aí, sempre conversando. Isso mesmo, galera. A Honda parou de vender moto. A Honda parou de vender moto, mano. Vou explicar tudo isso aí, gente, pra eu ver esse vídeo. E, mano, como vocês sabem, mano, nós estamos na época de moderninha, sabe? E a pandemia atrapalhou várias empresas, mano. E com a Honda não seria diferente também, né, galera? Não atrapalhou diretamente a concessionária, mas sim a fábrica, mano. E se atrapalha a fábrica, é o local que, mano, sai a obra-prima aqui lá, tá ligado? Sai a moto incrível. Sai a moto de lá e manda pras concessionárias, mano. E quando atrapalha a fábrica, velho, de qualquer coisa, mano, aí fica complicado, sabe? Há um tempo atrás, mano, há um tempo atrás, ficou 10 dias parada a fábrica da Honda. Em torno de 10 dias, já. E, velho, com isso atrapalhou muito, sabe? Atrapalhou muito as concessionárias, gente. Porque estão pedindo muito grande de moto no Brasil, sabe, mano? E a Honda, mano, em torno de 800 concessionárias, velho, espalhado por todo o Brasil. Imagina 800 concessionárias pedindo moto com a Honda, mano. Aí sacolhou muito isso. Com isso, eles estão focando mais na fabricação das motos baixo-trendrado, sabe? Tipo, das 160 mesmo, da Titan, da Starart, da Pan, da própria Proyce 160 mesmo, que é baixa-trendrado, sabe? Essas motos estão muito procuradas. Essas motos têm um grande volume de vendas no Brasil, velho. Tipo, a Titan, a Starart e a Proyce são as três mais vintes no Brasil, sabe? As três mota-motas. E mesmo com o foco na fabricação dessas motos de baixo-trendrado, as de 160, eles não estão conseguindo suprir, né? A necessidade é a concessionária. Voltamos aqui, galera. Sair ali daqueles focos, daqueles caminhões aí. Então, mano, é... Mesmo assim, focado na venda só das 160, na fabricação só das 160, mano. As pessoas vão a concessionárias, velho, e não tem motos, sabe? Não tem motos. As pessoas vão pra fazer o consórcio, fazer financiamento, não tem motos, liado? E tá tendo uma grande filha de espera, mano. Tá tendo uma grande filha de espera. Tem pessoas aí que estão muito tempo esperando a moto chegar e a moto não chega, sabe? E com isso, mano, o que que eles decidiram? Que não vão vender mais moto à vista e nem financiada. Por quê, mano? Porque se eles vendem a moto à vista ou financiada, eles devem entregar a moto ao cliente. Tipo, o cliente, sabe? Eles têm que entregar a moto ao cliente, mano. E eles não tão tendo moto em estoque, não tá tendo. Aí, o que que eles vão fazer? Eles optaram por vender só moto no consórcio, mano. Por quê? Porque moto no consórcio, eles conseguem vender tranquilamente com tela no estoque, sabe? Porque a pessoa vai lá, faz o consórcio, beleza? E não tem prazo pra pegar a moto, sabe? Mesmo que ela tenha um dinheiro pra dar um lance pra pegar a moto no primeiro mês, ela não vai conseguir isso. Mesmo assim, ela vai ter que esperar, sabe? Entrar naquela filha de espera e tal. Os profissionários estão decidindo vender moto somente no consórcio, mano. Beleza, a Honda vai lá, vende a moto, né? E, mano, o cliente me espera, sabe? Tem greve que lhe espera aí, mano. Na moral. Minha moto, eu peguei por 40 dias pra pegar minha moto. Tem pessoas que estão na filha de um mês, de dois meses, 90 dias, de quatro meses ainda. Tem pessoas na filha de quatro meses. Mano, não é todas concessionárias, sabe? E estão fazendo isso. Mas tem algumas aí no Brasil, cara. Que não está mais vendendo moto financiada, nem motovista. Somente no consórcio, velho. Comente aí se você sabia dessa ideia aí. Se você sabia dessa novidade aí da Honda, mano. Comente aí se na sua cidade está tendo moto em histórico. Você está demorando também pra fabricação de moto e pra moto chegar no estômago. Pra vocês clientes pegarem a moto. Comente aqui embaixo, mano. Rapaziada, estou mandando um áudio externo aqui no vídeo, mano. É só pra pedir desculpa pra vocês que no dia lá estava ventando muito, sabe? E o áudio ficou meio zoado, tá ligado? Mas preste muita atenção nesse tema aí desse vídeo, mano. Que é muito importante nesse assunto aí. Pra você que está tirando sua moto nova. Pra você que segue o canal aqui. E sempre estar ligado aqui em todos os vídeos, todas as dicas, mano. Essa é uma dica muito importante aí. Pra você ficar sabendo de quando você ser contemplado no consórcio. Ou você for financiar sua moto. Ou pegar a vista, mano. Que está tendo esse probleminha nas concessionárias, beleza? Então, mano. Fique com o resto do vídeo, velho. Deixa aquele like e o monstro aí pra nós. Tamo junto, família. Cara, se você chegar lá na Honda pra comprar uma motavista, você vai ter que esperar, sabe? Eles vão dizer pra você esperar em torno de 3 meses, 2 meses, depende do caso. Tem uma grande filha de espera, mano. O que que eu tenho a dizer? Com isso, mano, as motos usadas vão valorizar muito, muito mesmo, sabe? Porque a galera vai querer uma moto logo. Se você está querendo uma moto logo pra trabalhar, pra viajar, fazer alguma coisa, mano. Se você está querendo pegar uma moto logo, sabe? Se você vai na Honda. E eles falam, mano, tem que esperar 3 meses. Tem que esperar 2 meses e tal. Aí a galera vai acabar desistindo de comprar uma moto nova, uma motoveira. E vai participar das motos usadas, mano. Elas estão valorizando muito, muito mesmo. Em torno de 2 mil reais a mais, 1.500, mano. Aqui na minha cidade já está acontecendo basicamente isso, velho. Que as motos usadas estão valorizando, cara. E não tem outra solução também. Tipo, ou você vai comprar uma moto usada. Ou você vai ter que partir pra Yamaha, né, mano. Mas se a Yamaha também está acontecendo isso, sabe? Com a Yamaha está acontecendo isso também. A Factor, a Fazer, a Crosser, mano. Está acontecendo isso. Porque são basicamente a família da... Meio que rivais da Titan, Stars, Fan, Bros, sabe? E você vai ter que partir pras motos usadas mesmo. Ou você vai partir pra aquela... Kawasaki, tudo isso lá. Mano, é... Motos não tão baixos sem hidradas. São motos, a maioria das vezes, de altos sem hidradas. E, por exemplo, elas estão mais puxadas. E... Ou você vai ficar na pista e espera. Ou você vai ter que pegar uma moto usada, mano. Comente aqui embaixo, velho. É isso que eu queria passar pra vocês aqui, mano. Do canal. Pra você que não é do canal também, velho. É... Comente aí, mano. O que vocês acham difícil. É... É um momento complicado, sim, que nós estamos vivendo, cara. Está atrapalhando várias, várias empresas. Várias pessoas também, cara. E... O jeito é o que, mano? O jeito é ter paciência, sabe? Que a pandemia, pelo vício, obviamente, mano, não vai acabar esse ano, cara. Não vai acabar esse ano. É... E não é a pandemia também o foco desse jeito, mas nós estamos falando um pouco por cima mesmo. É... A pandemia não vai acabar esse ano. Daqui uns... Um ano e meio, dois anos. Quem sabe, né, mano? É... Então, mano, é... Atrapalha muito as empresas. E a Honda, que tem mais de 800 concessionários, espalhados por troço, todo o Brasil. E vendeu em torno de 200 mil motos. 100 mil motos de cada categoria. É ano passado, velho. Cê está doido, mano. Imagina o tanto de motos e concessionárias que estão na filha de espera aí. Querendo, velho. Pessoas, clientes, querendo a moto. Querendo pegar a moto. Mano, eu fiquei esperando a moto antes de chegar. Tem um amigo meu que estava esperando a moto chegar. Tem outro amigo meu também que estão esperando a moto chegar. Mano, a moto não chegou ainda. Então, mano, é meio que paciência, né, velho? É... Eu mesmo, obviamente, tá. A gente estava fazendo o meu concessionário da moto nova, velho. Na minha opinião, eu acho que compensa esperar, velho. Vou dar a minha opinião, assim, pra vocês. É... Compensa esperar você pegar uma moto nova que você sabe que... Tem três anos de garantia. Você sabe que... Mano, a moto nova, tá ligado? Só você vai ser a moto... Só você que esteja a moto. A moto vai ser o único dono. É... Você que quer pegar uma moto nova, quer sair da usada e tal. É... Eu falo pra lá, espera um pouquinho, mano. Espera um pouquinho. Em torno de dois meses. Sei lá, mano. Espera um mês. Se você espera um mó tempão pra fazer o consórcio, pra não dar o dinheiro, tipo... Qualquer coisa pra dar o lance, mano. Espera mais um pouquinho, tá ligado? Vai valer muito a pena, mano. A moto nova, mano. Eu tenho membros, olha aqui, velho. Entra aí. É muito difícil, mano. Na moral. Eu amo essa moto. Velho, eu falo que compensa. Olha aqui que casa... Você que tá maluco, velho. Só que casão aqui, mano. Na moral. Você que tá doido. Sim, mano. Eu falo que... Compensa, velho. Compensa o que você está esperando aí... Pra pegar só um moto 0KM, mas ela já assustou, né? É basicamente isso, velho. Eu não tenho mais nada a dizer, velho. Só quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Que é muito importante pra mim, muito importante pro canal, mano. Se você é novo, já não se esquece de se inscrever aqui, mano. Tá saindo dois vídeos novos por semana, mano. Ative o sininho de notificações. E deixa o like lá no vídeo aí, se você gostou do vídeo, mano. Compartilha com um amigo seu que tá esperando a moto pra chegar. Compartilha com a sua mãe, com o seu tio, mano. Pra ele ficar sabendo dessa visão aí. E... A Honda, mano. Com os concessionários. Não estão vendendo mais motos. Não sei se havia ou não. Comece aí embaixo. Basicamente isso, meu amigo. Eu vou ficando por assim. Mas depois eu tô de volta, mano. Vou deixar o playlist aqui, mano. E só o vídeo de se você amar na Broye 160. Vou deixar o playlist exclusivo pra você, mano. Então é isso. Por hoje é só. Mas depois eu tô de volta. Se vocês gostarem, cara. Vai deixando o like. Tamo junto. Valeu, é nóis. Não é isso, rapaziada. O vídeo é o de hoje, mano. Espero muito que vocês tenham gostado, velho. Se você sabia disso, mano. Comente aqui embaixo. Se você não sabia, comente também, mano. Comente de qual é da sua cidade. E se tá vendendo... Se tá vendendo uma outra vista financiada. A praus, mano. Comente isso, mano. Deixa o seu likeão aí, mano. Mostra aí pra nós. Se inscreva no canal, velho. E é essa visão que eu queria passar pra vocês mesmo. Mano, mano. É foda, mas... Paciente. Obrigado. E se vim com a minha dica, velho. Eu acho que é muito valiosa, velho. A minha dica que eu dei ali no final do vídeo. Eu acho que é muito valiosa aí pra você, velho. É de coração mesmo. Então é basicamente isso. Vou ficando por aqui. Mas depois eu tô de... Valeu, é nóis. Tô, vim. Tchau, tchau.